Bom dia, gente! Eu sou o Gui, a gente tá aqui pra mais uma reflexão. Hoje nós temos o Arcano do Louco. Aqui no Tarot de Tórdia, uma das coisas que o Louco fala pra gente é a questão da leveza. A gente saber, aprender a ver a vida de uma maneira mais leve e a gente saber vivenciar essa vida, experienciar essa vida de uma maneira mais leve também. Os problemas, eles estão aí, eles existem, né? Essa carta não tá dizendo que os problemas não existem, né? Não é isso. Mas a gente precisa saber encarar eles de uma maneira mais leve, encarar a própria vida de uma maneira mais leve. Será que a gente precisa de tanto peso assim? Será que a gente precisa carregar uma energia tão pesada assim? O Louco hoje, no dia de hoje, talvez ele nos convide a trazer um pouco mais de leveza pra nossa vida. O Louco, ele é o espírito livre, né? Ele é a liberdade, ele é a leveza, ele é a alegria. Ele é o nosso espírito, antes de encarnar, antes de mergulhar aqui na matéria, é esse espírito que tá justamente nessa caminhada, nessa jornada. Ele tá aprendendo nessa jornada, né? Então, acho que um dos conselhos pro dia de hoje é a gente também saber se colocar na posição de aprender, na humildade de aprender. estar aberto ao aprendizado. Se a gente não tá aberto ao aprendizado, a gente nunca vai crescer, né? E o propósito do Louco é o crescimento. Quando ele mergulha na jornada dos arcanos maiores, quando ele mergulha na jornada da vida, o propósito é o crescimento, é a evolução. Então, a gente precisa estar aberto a essa evolução, a gente precisa se jogar nessa evolução. A gente não pode querer impedir a evolução de acontecer. Tanto na gente, quanto no outro também. A evolução, ela tá sempre acontecendo. O Louco, tem a sacolinha ali atrás, né? Com algumas moedas ali, cada moeda tem um símbolo do Zodíaco. O Louco fala também sobre a bagagem que a gente traz, né? A bagagem tanto da nossa própria vida atual, tudo aquilo que a gente já aprendeu nessa vida. Não só aprendizado de escola, mas aprendizado da própria vida em si. Aquilo que a gente aprendeu com as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu com os nossos erros. O Louco nos convida a vasculharmos essa sacola, essa malinha que a gente tem com toda a nossa bagagem, e ver o que existe ali que pode ser útil. Não só para o dia de hoje, quanto para essa fase que a gente tá vivendo nesse momento, esse ciclo que a gente tá vivendo nesse momento. De repente, a gente tá tentando encontrar uma forma de solucionar um problema, ou solucionar uma situação, e muitas vezes, a solução disso, ou pelo menos o ensinamento por trás disso, já se encontra na nossa bagagem. Basta a gente revisitar essa bagagem nossa, revisitar o que a gente viveu no passado, e encontrar a resposta que provavelmente tá ali. O ensinamento que provavelmente tá ali. Provavelmente é uma coisa que a gente já viveu em ciclos anteriores, e a gente provavelmente pode estar repetindo esse ciclo, né, com o propósito do aprendizado, da evolução. E se a gente vasculhar na nossa bagagem dos nossos acertos, dos nossos erros do passado, provavelmente a gente vai encontrar alguma resposta ali. Os animais, na ilustração, representam o nosso lado mais animalesco, o nosso lado mais instintivo, nossas emoções, nosso instinto, nossa intuição, nossos impulsos. Existem impulsos que levam a gente pra baixo, e existem impulsos que levam a gente pra cima. A gente precisa também aprender a equilibrar isso. Aprender a equilibrar essa energia. Mas os impulsos estão aí, eles fazem parte da natureza, fazem parte da nossa natureza. Os instintos, a intuição, essa mesma intuição que tá sempre alertando a gente dos perigos, que tá alertando a gente de alguma coisa que pode estar acontecendo por baixo dos panos. Às vezes a gente não presta atenção na intuição, a intuição ela tá aí pra alertar a gente de alguma coisa. Então a gente precisa aprender a escutar essa intuição. A gente tem também o símbolo da borboleta ali, né, que significa transformação, então a gente tem que estar aberto à transformação também. Se a gente insiste em ser sempre a mesma coisa, a gente nunca evolui. Se a gente insiste e está sempre com a mente fechada pra algum assunto, a gente nunca evolui. A evolução ela se dá na base da transformação. Por exemplo, eu. No passado eu fui um Guilherme. Eu não sou mais o Guilherme do passado, e no futuro eu não vou ser mais o Guilherme de hoje. A gente tá sempre em transformação. Transformação ela faz parte da natureza, ela faz parte dos ciclos evolutivos, mas a gente precisa estar aberto a elas. Se a gente fecha pra evolução, pra transformação, a gente vai continuar sempre estagnado. E o louco, como figura que tá caminhando, tá seguindo uma jornada, ele não pode ficar parado, não pode ficar estagnado. Nós não podemos ficar estagnado. Se a gente fica parado em algum canto, se a gente decide não caminhar mais, não avançar mais, não se transformar mais, a gente entra nesse estado de estagnação. E a evolução para. Agora, a vida continua, os ciclos continuam, mas a gente vai ficar parado ali naquele cantinho que a gente estagnou ali, perdendo tempo, perdendo a oportunidade maravilhosa que é estar encarnado aqui. Por quê? Porque a gente decidiu não andar mais, não caminhar mais, a gente decidiu se fechar pra transformação. Então a borboleta ali, ela nos convida a entrar nesse ritmo da transformação, a estar aberto pra transformação. Acho que é isso, gente. Tem muito mais coisa pra falar sobre a carta, mas eu também tô aprendendo sobre esse baralho também, eu tô aprendendo o que significa cada símbolo aqui. Futuramente, numa outra oportunidade, vamos falar mais sobre essa carta. Espero que vocês tenham gostado. Venham conhecer o meu site, arteesoterismo.com.br. Lá é o meu portfólio de arte e também um cantinho onde eu publico algumas coisas sobre tarot. Se tiver querendo ou precisando de uma leitura particular, entre em contato pra saber mais informações e eu também dou aula de tarot. Então se tiver interessado, entre em contato aí também. Tá certo? Um grande beijo e obrigado pela presença.